Olá, pessoal! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje é a nossa aula de número 11. Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos fazer uma correção de um exercício sobre o peste contínuo, tá certo? Esse conteúdo, como ele está com pouco tempo que nós estamos estudando ele, ele não vai ficar, não vai ser um conteúdo que vai cair na nossa avaliação, tá certo? No entanto, nós vamos fazer a correção da atividade para que vocês já fiquem por dentro de como que ele é utilizado, tá certo? Então, vamos reforçar a habilidade número 18, que consiste em utilizar o passado simples e o passado contínuo para produzir textos orais escritos, mostrando relações de sequência e causalidade. Então, nós vamos fazer a correção do PDF da aula do dia 4, nossa última aula, tá certo? Então, vamos sair aqui dessa tela e já já eu aguardo vocês já na tela da nossa atividade. Bom, galera, de volta aqui à nossa atividade, já estamos aqui. Então, foi apenas uma única questão nessa atividade. Vocês precisavam pegar os verbos que estão em parênteses e aplicar eles nas sentenças, usando eles no peste contínuos. Então, galera, o que a gente estudou sobre peste contínuos, em primeiro lugar? Peste contínuos, ele vai ser uma ação que estava em andamento no passado, quando outra ação aconteceu, tá certo? Então, no exemplo da letra A. O senhor Thompson estava cozinhando o jantar na cozinha, tá? Então, a senhora Thompson, o carro dela em frente da casa. Então, estava limpando. Como é que vai ficar essa frase? Estava limpando. Nós vamos usar o verbo to be was, tá? Deixa eu colocar bem aqui. Vamos colocar aqui em destacado. E fica mais fácil. Então, ó. Como o sujeito é senhora Thompson, isso é singular, nós vamos usar... Nós vamos usar o verbo to be was, que é do singular. E o verbo clean, nós vamos aplicar com ing. Então, ele vai ficar cleaning. Mistress Thompson was cleaning their car, cleaning their car in front of their house. Tá? Então, no peste contínuos, sempre você vai fazer isso. Você vai observar o sujeito. Se ele estiver no singular, você vai usar o verbo to be was. Se ele estiver no plural, você vai usar o verbo to be were. Então, Jack and Eve está no plural. Então, eu vou usar o were sitting. O verbo sit é um verbo monossílabo terminado em consoante e vagal consoante. Então, eu preciso dobrar a última consoante dele antes de acrescentar o ing. Então, sitting vai ficar com dois t's. Letra D. Jack, their eleven years old song, was reading Shakespeare's sonnets. Então, estava lendo was reading. Verbo reading. Fica normal. Não precisamos alterar nada nele. Was reading. Eve at the age of sixteen. A Eve está no singular, né? Então, vai ficar was também. Was playing. Was playing. Então, vai ficar was playing. Their grandma and grandpa. Então, aqui eu estou falando de duas pessoas. Grandma e grandpa, né? Avô e avó. Então, eu vou usar o were. Were having. O verbo have termina em é. Nós retiramos o é quando o verbo termina com a letra é. E acrescentamos o ing, tá, pessoal? Então, were having. Se você tiver deixado aí o é, você corrige. Their grandma. Their grandma was exercise. Então, o verbo exercise é o mesmo caso do verbo é. Do verbo have. Eu vou retirar o é e vou substituir por ing. Their grandpa was. Their grandpa was. Porque é só o avô. Was iron. Iron, gente, é um substantivo ferro. Mas, no caso, quando é usado como ferro, é passando roupa, tá? Ironing é passar roupa. Então, você vai acrescentar em ironing, você acrescenta o ing. Was ironing. Estava passando roupa. Vamos lá. Faltam mais três sentenças. The Thompsons also had two pets. And do you know what they, what they, they é? Eles. Então, tem que usar were. Were doing. Were doing. What they were doing. Spot, the puppy. Então, spot é um cachorrinho, um filhotinho. Né? Puppy é filhote. Então, was catching. Was catching. E, para finalizar, and kitty, the little kitten, was fighting. Was fighting. Estava lutando, né? Estava brigando. Então, ó, pets contínuos, pessoal, não tem segredo nenhum. É apenas você usar o verbo to be no passado, que ele só tem duas formas. A forma was, para o singular, e a forma were, para o plural. Aí, você pega o verbo principal da sentença e aplica após o verbo to be acrescido de ng. Aí, as regras são aquelas mesmas que nós estudamos lá no present continuous, né? A regra geral, colocar o ing após o verbo. Se o verbo for monossílabo terminado em consoante, vogal consoante, nós precisamos dobrar a última consoante antes do ing. Se for um verbo que termine com uma letra e, com exceção dos verbos, do verbo be, e dos verbos terminados com dois es, como se e agree, nós retiramos a letra e e substituímos por ing, né? E temos também aquela regra do y, né? Verbos terminados em ie, nós substituímos por y e ng. Tudo como no present continuous, que vocês já estão acostumados. Tá ok? Então, essa foi a nossa correção. E se vocês tiverem feito algo diferente, vocês corrijam aí, tá bom? No exercício de vocês. Esse assunto, só reforçando, ele não vai cair na nossa avaliação, né? Ele vai ficar para a nossa última avaliação, porque como nós vimos, ele está com pouco tempo. Então, eu achei melhor retirar a avaliação. Vou deixar apenas os conteúdos que nós já estudamos há um pouquinho mais de tempo, tá certo? Então, vamos dar uma pausa aqui e finalizar a nossa aula. Então, gente, essa foi a nossa correção da atividade da aula do dia 4. Espero que vocês tenham acertado muitas frases, né? E aprendido um pouquinho mais do PES contínuos, que nós vamos ainda ter mais aulas sobre esse conteúdo. Caso tenham ficado alguma dúvida com vocês, tá certo? Então, na nossa atividade da aula de hoje, como nas aulas de correção, é você acompanhar este vídeo e fazer a correção. Então, você, ao terminar o vídeo, já tem feito a sua atividade ao corrigir e passar lá o certo nas suas frases, tá certo? Então, obrigado a todos por assistirem. Fiquem com Deus e estudem forte para a nossa avaliação, que já está chegando na próxima quarta, tá? Então, thanks for watching and bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.